O Vale do Paraíba nos Jogos Olímpicos Vamos relembrar a trajetória de atletas vale-paraibanos que já representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos? Entre 2 e 9 de agosto, o podcast O Vale do Paraíba O Paraíba nos Jogos apresenta pílulas esportivas baseadas no e-book Olímpicos e Olímpicas do Vale do professor Teófilo Pimenta que resgata o percurso de atletas da região que participaram dos Jogos até a edição de Tóquio em 2021 São ao todo 8 episódios com narração do jornalista Antônio Carmo nesta segunda temporada do podcast lançado em 2021 Acompanhe a estreia de novos episódios diariamente no canal do Sesc Taubaté no Youtube, youtube.com barra Sesc Taubaté e no Spotify Sesc Taubaté O judoca Rafael Godói de Macedo nasceu em São José dos Campos no dia 15 de setembro de 1994 iniciou cedo no judô logo aos 5 anos de idade seu pai o matriculou em uma escolinha juntamente com o seu irmão João Macedo com o objetivo de estimulá-los a aprenderem a modalidade e terem a oportunidade de praticar uma atividade esportiva ambos se tornaram atletas de ponta foi para São Paulo no início da adolescência e a partir deste momento começou a pensar em competir em Olimpíadas e assim o esporte passou de uma diversão para algo mais sério e profissional em 2013, juntamente com o seu irmão foi contratado pela gaúcha Sojipa Sociedade de Ginástica Porto Alegre um dos maiores clubes esportivos do Brasil aos 19 anos, sagrou-se campeão mundial júnior entrando para o seleto grupo de judocas brasileiros formado por Aurélio Miguel, Thiago Camilo, João Deli, Leandro Guilheiro, Sara Menezes, Sebastião Pereira, Fabiana Okuda, Leandro Eduardo, Rafaela Silva e Mayra Aguiar na sua primeira participação em jogos pan-americanos no ano de 2019, em Lima, no Peru ficou na quinta colocação foi campeão no Grand Islã de Tbilisi, na Geórgia, em 2018 e conquistou a medalha de bronze no Grand Islã de Tel Aviv, em Israel, em 2020 na sua segunda participação em jogos pan-americanos no Chile, em Santiago, 2023 alcançou a segunda colocação conquistando a medalha de prata contribuindo para a melhor campanha da história do judô brasileiro em jogos pan-americanos quando a equipe do Brasil conquistou sete medalhas de ouro duas de prata e seis de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021 ficou na trigésima terceira colocação convocado para a seleção brasileira Rafael representará o Brasil e o Vale do Paraíba nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e o Vale do Paraíba 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 e o Vale do Paraíba